E é isso aí gente, estamos de volta, bom, informando você com relação ao que está acontecendo lá na Câmara, né? Por enquanto, sem quórum, né? Sem vereadores suficientes para acontecer a sessão da Câmara. Sessão, como eu disse, com a expectativa, como você viu na matéria, de receber aí o pessoal do Sindicato de Servidores Públicos, já que a Câmara Municipal não quer se defender com relação ao questionamento da constitucionalidade do PCCS, do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores, ato que vai acontecer na próxima segunda-feira lá no nosso Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto, sem quórum lá na Câmara. Olha só gente, vamos falar, como eu disse no começo do programa, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo de um cuidado que tem que ser, inclusive, intensivo nesta época do ano, né? Que é a do inverno. A gente está com um típico dia de inverno, né? Com um solzinho bacana, aquela temperatura agradabilíssima que traz todos os turistas para cá no fim de semana. Mas a gente tem que ter alguns cuidados especiais com a nossa pele. E quem sabe muito bem falar sobre isso e quem vai voltar a falar com a gente aqui no Jornal Diário na TV é a doutora Renata. Doutora Renata, muito prazer em recebê-la de volta. Prazer, sempre um prazer estar aqui, né? A doutora Renata, gente, olha só, vou falar para vocês. Você sabe o que você está vendo aí, né? Agora já está numa edição nova, mas na edição que passou do Mosaico, ela me entrevistou, né? E aí eu tive que falar da minha vida lá. Vocês não têm noção da quantidade de gente que me parou na rua para falar. Olha, foi muito comentado, né? Gente, eu consegui arrancar segredos dele que ninguém nunca tinha perguntado. Ninguém nunca tinha perguntado mesmo não, doutora. Foi bem legal, Anderson. É sempre um prazer, né? E que prazer poder estar entrevistando um jornalista. Antes que eu imaginava uma coisa dessa. É muito bacana a repercussão do Mosaico, né? É muito legal, assim, as pessoas me surpreendem todo dia. E um carinho, sabe? Faz um bloco de tal coisa para mim. Que bom. Isso é... Acho que é muito do que a gente espera, né? Porque acho que felicidade é isso, né, Anderson? A gente dá o nosso melhor e sentir a reciprocidade, né? É verdade. Essa resposta é muito boa mesmo. Mas a gente vai falar, né, gente, desses cuidados especiais. Muitas vezes as pessoas lembram de usar o protetor solar no verão, mas acabam se esquecendo do inverno, né, Renata? É verdade. E você sempre fala que é um cuidado, inclusive, redobrado também nesta época, né? Gente, pelo fato de estar mais ameno e até Teresópolis ser uma cidade fresca, né? Sim. Então as pessoas têm essa falsa impressão de que não tem necessidade, né? Ou mesmo aquela impressão assim, ah, o filtro solar ele é um produto cosmético, ele é para beleza. É. E não é a realidade, né? Então, quando a gente fala em filtro solar, a gente fala em prevenção de câncer, né? As pessoas não podem esquecer isso, né, na verdade, né? Gente, ontem mesmo, né, a gente pega sempre muito câncer de pele, mas ontem eu peguei um paciente com melanoma no consultório que eu fiquei assustada. Melanoma é um câncer de pele que mata. Que mata, né? E é determinado geneticamente e desencadeado pelo raio verde. A exposição, a exposição ao raio. Então olha a quantidade de coisa que você pode evitar praticando realmente a questão preventiva, né? Passando o filtro solar. Mas não é só o filtro solar também não, né, Renata? Tem outros cuidadosos. Na verdade, assim, no inverno a gente tem uma predisposição para várias doenças dermatológicas. Então, todas as doenças que ressecam, dermatites, eczemas, para aquele bebezinho que já tem uma pele irritada, eu falo que é uma asma na pele. Aquela criança que já tem uma pele ressecadinha, é no inverno que ela vai piorar. Paciente de psoríase. É, verdade. Nessa época do ano piora bastante, né? Dermatite seborreica, que é aquela famosa caspa. Então, tudo isso o inverno traz para a gente, né? Mas traz também coisa boa. É a melhor época para fazer tratamento dermatológico. Olha que legal. Inclusive tem até promoção lá na Crédica, né? Tem até promoção. Promoção de peeling, né? Que legal. Porque é uma época aí que todo mundo pode descamar com mais segurança, né? Então, o paciente aí que quer fazer aquele clareamento, quer um rejuvenescimento, uma estimulação de colágeno, é a época bacana para estar fazendo. Por quê? Porque está mais fresco. Até o conforto do paciente é maior, né? A gente faz aquele laser ablativo, mais agressivo, que vai dar casquinha, que vai arder, que vai ficar vermelho, mas está mais fresquinho. Passa o protetor, dá para sair na rua, né? Fica mais tranquilo, né? E sem contar que também a pele fica mais sensível, né? Depois desse tratamento, né? Fica mais sensível. E fica mais suscetível também a outros problemas. A tudo. Então, o que eu sempre falo com o paciente, assim, não existe o cuidar da pele só no consultório, né? O cuidar... A pele é igual malhação, gente. Malhei um mês, emagreci. Parei de malhar no outro mês. Vai, não tem jeito. Não tem jeito. É muito triste, mas é a realidade. Não tem efeito cumulativo. Você tem que fazer todo dia, não tem jeito, né? É verdade. Então, assim, eu acho que vale alertar para o filtro solar, né? Eu já estou aí, em dezembro, vai ter aquela mega campanha toda de novo. Porque a gente diagnosticou muito câncer de pele no ano passado. Né? Nessa campanha do combate ao câncer de pele, que vem só em dezembro. Depois a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Tem muita coisa. Agora, quais são os principais tratamentos, né? E até alguns desses métodos que se utiliza lá, estéticos mesmo, que são mais comuns nessa época, doutora? O que fica mais fácil para se trabalhar no inverno? Você falou do peeling, né? Os lasers, né? Principalmente os lasers que são mais agressivos, mais ablativos, a gente fala. Que vai ocorrer uma coagulação na pele, que precisa ter uma diminuição da falta de exposição, né? Até mesmo os tratamentos para celulite, para flacidez, é uma época que o paciente não está se expondo. Então, se a gente vai injetar alguma coisa que tem chance de ficar roxinho, que tem chance de ficar inchado... Não tem tanto problema, né? O negócio é preparar no inverno para depois curtir o verão, né? Aí chega no verão, pode sair tranquilo, pode chegar numa praia tranquilo, né? Gente, o corpo do verão é fabricado no inverno, né? Não tem como assim. Aquela coisa de operação verão tem que começar no inverno, senão não dá tempo, né? É. Mas sabe o que eu acho que Teresópolis tem... As pessoas são bastante voltadas para a saúde e para a beleza. É verdade. Eu vejo isso que lá no Instituto a gente tem também a parte de nutrologia e como as pessoas têm procurado... Mais preocupado. Se alimentar melhor, se olhar de dentro para fora. Eu acho que, né, antigamente, há pouco tempo, cinco anos, não ouvia-se falar assim, olha, será que eu tenho um desequilíbrio hormonal? Será que como é? As pessoas pensavam bem localizado. Eu quero tirar essa gordura. E aí já não pensam... Hoje já é um pouco do seu estabelecimento no Instituto, ele é voltado para essa característica, né, Renata? Porque é multidisciplinar, né? E não dá para pensar numa ação única, né? Não. E singular. É muito simplista, né? O ser humano é muito complexo. Então a gente tem psicólogo, porque às vezes o paciente quer uma melhora de fora, né? Para melhorar por dentro e não tem como naquele momento. Não tem como. A gente tem a cirurgia plástica, porque às vezes só o dermatologista não dá conta também. Tem a nutrologia, que tem que andar junto com a dermatologia. Até para a manutenção daquela beleza alcançada, né? Justamente. E as esteticistas, que estão ali dando a cerejinha do bolo também. É, e tem aquela que não precisa de muita coisa? Vai lá só no esteticista. Mas é legal também. Qual mulher não precisa de muita coisa? Agora, Renata, você falou num ponto muito interessante aí, que às vezes a gente acaba não se percebendo muito. Muitas mulheres, principalmente as mulheres, né? Se bem que os homens hoje estão procurando mais também esses cuidados com a saúde e com a estética, mas muitas mulheres chegam buscando algo que, na verdade, elas ainda não estão preparadas, né? Que elas precisam tentar entender melhor o que está levando a essa dificuldade. Você deve perceber isso com clareza, né? Isso é uma luta minha, né? Quem me conhece, assim, mais de pertinho, sabe como eu sou uma pessoa que me importo com o lado psicológico dos meus pacientes. E, gente, assim, de vez em quando acontece mesmo. O paciente sai chateado porque ele queria fazer um procedimento, mas eu não julguei ele apto psicologicamente para tolerar aquilo. É verdade. O que eu sempre falo com o paciente, uma boca anda em um rosto. Uma cabeça tem que estar segura por um pescoço. Então, a pessoa quer a boca, dá uma diolina de oliva e mede um metro e vinte. Não dá, né? Não dá. Então, isso, né? Aí, depois, faz aquela coisa, meio anita, sai desesperado. Entendeu? Então, assim... Acho que a palavra correta seria harmonia, né? Harmonização facial. Tem que estar harmônico, né? Não adianta você querer chegar lá também e botar uma prótese de não sei quantos litros. Não. O seu corpo não comporta isso, né? E a personalidade. Às vezes, uma paciente ajusta a mesma estatura, o mesmo tipo corporal, mas uma é mais romântica, mais delicada. A personalidade. Ela merece um tipo de face. A outra já é mais explosiva, já é mais... Né? Então, isso tudo é a delicadeza do profissional para chegar num resultado harmônico. Né? E que bom que você tem esse tipo de serviço sendo prestado, né, Renata? É, eu acho que tem que ter sim. E é diferente... Por isso a doutora Renata tem essa colocação tão importante no mercado, porque não é simplesmente chegar lá e fazer aquilo que o paciente bem entender, né? Na verdade, ela tem que ter esse freio. E você que é cliente, que é paciente, tem que entender também que é um olhar profissional, um olhar técnico, de quem estuda para entender essa coisa. E o melhor de tudo, né? Para te proporcionar uma saúde, né? Que é o principal. É verdade. Uma coisa que eu falo muito, muito com as pessoas também, é com o programa, com o Mosaico, com o avanço das mídias sociais, eu recebo o direct demais. Renata, passa um creme para mim. Gente, preciso falar isso. Eu não tenho como examinar ninguém pela internet. E não vai passar creme discriminadamente assim, né? Não tem como. Eu sempre falo isso, porque as pessoas querem se cuidar e às vezes é difícil chegar até o consultório, né? É complicado. Mas o que eu sempre falo, se você não tem acesso, compra um bom filtro solar, que já é um bom começo. Já está bom. Já ajuda, né? Gente, muito bom o papo. Você pode se informar um pouco mais também e conversar com a doutora Renata lá nas redes sociais. Ela está em todas. Está arrebentando em todas, inclusive lá no Instagram, no Facebook. Pode procurar lá a doutora Renata Furlaneto, com certeza. Se você não quiser uma consulta online, né? Que é o mais complicado um pouco. Mais uma dúvida, uma sugestão. Pode ficar à vontade. A doutora Renata responde. Responde rápido, né Renata? Pode deixar. Eu respondo sim. Estamos abertos. E nos próximos mosaicos, a gente sempre está respondendo também. Não tem dúvida de direct, eu sempre respondo, gente. Tudo que eu puder ajudar para trazer aí saúde, beleza, bem-estar para a população de Teresópolis, eu estou aqui para isso. Legal. Obrigado, Renata. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho no mosaico que eu recebi lá. Foi muito bom. Eu adorei. Eu que tenho que agradecer. Eu gostei bastante. E espero que você tenha gostado também. Gente, vamos para o intervalo comercial rapidinho, rapidinho. Daqui a pouco eu estou de volta. Tem um monte de coisa ainda. Não sai daí, senão você vai perder, tá? Já, já a gente está de volta. Tem um monte de coisa ainda.